Uma pergunta que fazem com muita frequência aqui no canal, por que carro é tão caro aqui no Brasil? Pois bem, hoje eu vou explicar para vocês com números, com detalhes e principalmente da forma mais simples possível de entender. Pô, essa comparação aparece com muita frequência quando a gente olha o preço dos carros, do mesmo carro vendido em outros mercados. E uma coisa que a gente sempre compara aqui é o preço do carro no Brasil com o preço do carro nos Estados Unidos. Quando o dólar estava mais barato, ali na casa dos 2, 3 reais para cada dólar, era mais evidente ainda essa comparação. Hoje tu multiplica por 5.6, 5.7 e aí já meio que destoa um pouco, a gente já não acha que está tão barato assim. Mas, para ser uma comparação justa, a gente tem que usar o mesmo fator de comparação, ou seja, o salário mínimo, que é efetivamente o poder de compra de cada uma dessas pessoas, tanto brasileiro quanto americano. É, eu praticamente acho errado quando se faz esse tipo de conversão, porque na verdade lá nos Estados Unidos, vamos dizer, tu ganha em dólar, tu gasta em dólar. Então a gente tem que pensar em dinheiros e não em real ou dólar. Exato. E hoje o salário mínimo no Brasil, em 2020, está 1.045 reais. Já foi pior no passado, eu acho que ainda é muito baixo. Mas, lá nos Estados Unidos, onde o mínimo está girando em torno de 1.595, tem estados onde é maior. E isso eu estou considerando 220 horas trabalhadas, porque lá o mínimo é por valor hora, 7 dólares e alguma coisa. Ele não é por um valor fechado que nem aqui no Brasil. Se tu trabalhar mais, tu pode ganhar mais, mas 220 é uma média que todo mundo trabalha. E depende do estado também, tem alguns que vão chegar a 11 dólares o valor do salário mínimo. Então é melhor ainda o poder de compra. Então ali já tem uma discrepância, né? 1.045 para o brasileiro, 1.595 para o americano. E aí eu vou pegar um carro que eu tenho certeza que muitos brasileiros têm vontade de comprar, mas não conseguem porque é muito caro. Corolla XEI. É o intermediário de um carro muito famoso, na verdade o carro mais vendido no mundo inteiro, que eu particularmente adoraria ter um, mas eu não tenho condições hoje. Por quê? Porque ele está mais de 122 mil reais aqui no Brasil. Na verdade, hoje o preço de tabela dele é 122,890. Pegando o Corolla americano, o modelo XSE, que é superior ao XEI nosso, ele tem mais tecnologia. 25,825 mil dólares. Ou seja, enquanto um brasileiro leva mais de 117 meses para pagar um Corolla zero aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tu leva pouco mais de 16 meses. São 100 meses a mais trabalhando com o teu salário mínimo para conseguir comprar um carro desses. Isso considerando que tu ganha salário mínimo e tu não gasta com mais nada. Mas eu usei a mesma base de comparação para os dois países. Cara, é um absurdo, um absurdo essa diferença. Agora, por que que isso realmente acontece? É isso que eu vou explicar para vocês agora. O que todo mundo sabe é que isso está atrelado a três fatores. O imposto, que no Brasil é maior. A lucratividade das montadoras, que é maior aqui no Brasil. E o volume de vendas, que é menor aqui do que nos Estados Unidos. Tá, mas vamos entender então em números. Do que que nós estamos falando? Vou começar falando sobre a margem de lucro das montadoras. Esse é um número sigiloso, elas não abrem, mas a gente consegue ter acesso a algumas. A gente já sabe de alguns valores que surgiram por aqui. Eu já trabalhei com montadoras, eles já me falaram em off. A gente conversa com algumas pessoas que já trabalharam lá dentro do financeiro também. A gente tem a abertura de alguns números. Basicamente assim, o lucro bruto, que é aquele resultado do valor de venda do veículo, menos o que ele custou para fabricar, no Brasil varia de 30% até 100% do valor do veículo. Tem uns até que são mais, tá? Carros de altíssimo valor agregado podem até passar de 100%. Quanto mais caro o carro, mais lucro eles conseguem ter. Isto. Ah, Felipe, mas isso aí é pouco, porque depois de ter os impostos, tem mais um monte de coisa que tu vai descontar depois. A mesma base de comparação lá nos Estados Unidos varia de 13% a 21%. Ou seja, o maior lucro que uma montadora tem é ainda menor do que o menor lucro bruto que uma montadora tem no Brasil. Mas por quê? Vamos lá. Um dos fatores que obviamente impactam é o volume de vendas. Enquanto o mercado brasileiro em 2019 foi de 2,66 milhões de carros vendidos, lá nos Estados Unidos foi quase o dobro. 4,7 milhões vendidos. Ou seja, se tu produzir um produto que seja qualquer em larga escala, tu pode trabalhar com uma margem menor, cobrar um pouco menos e ainda assim o teu lucro na empresa vai aumentar. Quer ver? Vou usar um exemplo hipotético, tá? Hipotético porque, na verdade, os números não são exatamente esses. Mas se eu fosse pegar todos eles, ia ficar uma coisa muito complicada. Assim é mais fácil de entender. Vou pegar um carro que vende muito bem. O Onix. Líder de vendas esse ano no Brasil e há alguns anos já, né? E vou pegar o segundo também, que não é hoje o líder. Hoje está em quinto, mas já foi o líder durante 27 anos e tem uma expressividade muito grande. O Gol. Esses carros têm mais ou menos o mesmo valor de entrada inicial, está em torno de 53, 55 mil reais. E eu vou usar isso para fazer a minha conta. Se tu multiplicar esse valor de 55 mil reais pela margem de lucro aproximada ali de 30 e poucos por cento, vezes os 2,66 milhões de veículos vendidos, tu vai ter um lucro total em reais de 58 milhões e 500 mil. Certo? Pois bem, nos Estados Unidos, se tu pegar o preço do carro que mais vende lá, está em torno de 23 mil dólares. Pegar um Corolla intermediário ali, né? Multiplica isso por mais ou menos 14% de margem de lucro, que é o que a maioria das montadoras trabalha, vezes os 4,7 milhões de carros vendidos o ano passado. Tu teria um lucro de 15,14 milhões de dólares. Ah, mas então quer dizer que lá eles lucram menos? Não. E quando a gente converte reais para dólar, os 58 milhões se tornam pouco mais de 10 milhões de dólares. E vocês têm que lembrar que as montadoras aqui no Brasil, elas são todas multinacionais. Não tem uma montadora legitimamente nacional. Isso significa que para enviar os lucros para fora, eles são obrigados a converter em dólar. Então, a métrica das montadoras aqui no Brasil, ela é em dólar. Não interessa se ele fatura 60 milhões de reais no ano. O acionista quer saber quanto em dólar ele vai lucrar, para saber se é melhor investir aqui, nos Estados Unidos, na Europa, na África, seja lá aonde for. Um outro fator importante é o custo do funcionário no Brasil. Vocês devem saber que a carga tributária aqui é realmente muito grande. E às vezes as pessoas acham que não, que o cara ganha pouco aqui. Sim, a pessoa pode até ganhar pouco, mas tudo que tu ganha como funcionário, o governo ganha praticamente a mesma coisa. Sim, gente. Quem é empresário, quem tem funcionário sabe. O que tu está pagando para o teu funcionário, tu paga quase a mesma quantidade, em torno de 95% para o governo. É, e quem funcionário também acha que sabe disso hoje em dia, né? Acho que é bem aberto, bem difundido, né? Isso. E ainda tem a questão do imposto de renda, que depois o funcionário acaba pagando também. Sabe quanto a empresa paga para o governo em relação ao salário de um funcionário lá nos Estados Unidos? 7,65%. Sim. Tem basicamente dois tributos. O Social Security, que é o plano de aposentadoria deles, e o Medicare, que é o plano de saúde. Deu. É isso. O imposto de renda americana é maior? Sim, é maior. Mas quem paga é o colaborador. E varia de 10% a 39% e poucos. Né? Para nós aqui chega no máximo a 27,5%. 27,5%. E isso tudo sem falar dos custos de rescisão de contrato. Afinal de contas, aqui no Brasil, a gente tem um monte de benefícios que lá não tem. E eu acho até correto que a gente tenha esses benefícios. Eu acho injusto uma pessoa trabalhar durante toda a sua vida e de repente do nada ser demitida e sair com uma mão na trás e outra na frente, né? Eu já fui desligado de várias empresas ao longo desses 20 anos. Trabalhei em 7 empresas diferentes. Algumas delas, infelizmente, fecharam e tal. E eu tive que usar esses benefícios. E aqui no Brasil, tu tem a multa do FGTS, tu tem que pagar férias, tu tem que pagar uma multa sobre... Multa não, mas é um adicional sobre as férias. Tem que pagar... 13ª proporcional. Isso. Tem uma série de coisas que tu paga a mais aqui. Lá nos Estados Unidos, eles chamam de at will. Ou seja, tu ganha até o momento que tu estava trabalhando. Tu foi desligado, a partir daquele momento a empresa não te dá mais nada. Paga o teu dia e deu. Vai pra casa descansar. Sem contar que eles não têm férias também remuneradas, não têm 10ª, não tem mais um monte de... É, alguns Estados têm um pouco de férias, alguns Estados permitem e tal, mas assim, é bem mais brando do que no Brasil. Então o custo, no final das contas, pro desligamento é absurdamente inferior do que o nosso aqui. Tá, mas por que tu tá falando tudo isso? Simples. Porque isso tudo onera a folha de pagamentos da empresa. A empresa precisa provisionar esse valor, ela precisa reservar isso porque ela sabe que ela vai ter que pagar pras pessoas. Quem paga essa conta? Quem compra o carro. Então o dinheiro sai do valor de venda do carro. Ele não vem do nada, ele não vem do além. E aí vem aquele terceiro pilar que todo mundo bate em cima, principalmente as montadoras, pra se defender do valor dos carros, né? Sempre. O imposto no Brasil é muito alto. Sim, o imposto no Brasil é muito alto. Ele varia de mais ou menos 48% a 55% do valor de venda do carro. Ou seja, se tu tá comprando um carro de 100 mil, tu tá deixando mais ou menos 48 a 55 mil para o governo. Isso não tem nada a ver com a concessionária, não tem nada a ver com a montadora, com nada. Porque tem uma série de impostos, sobre impostos, que tu paga de novo. Sabe quanto é a mesma percentual de taxa lá nos Estados Unidos? 7,5. Cara, aí é absurdo, né? Aí tu judiou. Aí é complicado. Soma esses três fatores e tu vai ter a explicação porque que aqui no Brasil os carros são mais caros, menos equipados, mais inseguros e, enfim, né? A gente acaba gastando muito mais, com muito mais dificuldade de comprar do que em países de primeiro mundo, como é o caso dos Estados Unidos, que a gente tá citando o exemplo aqui. Eu diria assim, se a gente recebesse os carros com menos tecnologia, mais inseguros ou alguma coisa do gênero assim, mas a gente pagasse mais ou menos a mesma coisa que eles pagam lá, até tudo bem. Mas não, a gente recebe um carro muito pior e a gente paga muito mais. A gente tem que, a gente demora muito mais para conseguir comprar esse carro. E ainda por cima a gente é roubado depois, ainda porque ainda nos assaltam e nos levam o carro e a gente fica sem. A gente tem que pagar mais o seguro e mais outras coisas, um rastreador ou sei lá o que, para poder manter aquele teu bem. E aí fica aquela dúvida, assim, por que a montadora, então, não baixa a sua margem de lucro? Por que eles não cobram menos? Que daí, no final das contas, todos esses custos, menos, claro, de empregados, eles iriam baixar também para nós, né? O valor de venda final do carro impacta diretamente no imposto que o governo recebe. Tem vários fatores nessa resposta. Pô, a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada de risco Brasil, que basicamente é a oscilação da nossa economia e a oscilação das normas que regulamentam a produção de veículos por aqui. Se vocês lembrarem, o Inovar Auto, ele surgiu aí nos anos 2010, mais ou menos 2013, não lembro exatamente a data, e ele impunha uma multa sobre as montadoras que importavam carros e não tinham produção nacional. Várias montadoras foram prejudicadas, entre elas a Kia, que vendia muito bem no Brasil e, de repente, do nada, caiu em 10 vezes a venda de um ano para o outro. E aí, essas montadoras, o que elas pensaram? Ah, como é que eu vou fazer para resolver isso? Vou fazer uma fábrica no Brasil. É aquela coisa, né? Vamos jogar dentro das regras. BMW, Audi, que já tinha, mas também fez, Mercedes investiram em produção local. Jaguar também. Jaguar também. O que aconteceu? Final de 2017, 2018? É, 2018. 2018, o Inovar Auto deixou de existir e o governo não renovou aquela imposição de ter uma produção nacional. Os incentivos de ter a produção nacional. Isto. Essas montadoras que investiram aqui, hoje elas estão pensando em parar de produzir no Brasil porque não está mais valendo a pena. Sem o incentivo, não está valendo mais a pena. Então, isso também faz parte do risco Brasil, assim como a instabilidade da nossa economia. E aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês terem uma noção. No início dos anos 2010, também, a gente estava vendo uma fase muito boa, onde a Selic estava super alta, tinha muito dinheiro entrando de investidores estrangeiros, afinal de contas, eles investiam em títulos do Brasil, do governo, e ganhavam um bom retorno, maior do que qualquer outro lugar do mundo, e hoje está ao contrário. Até o dólar estava bem baixo naquela época, de tanto dólar que entrava. Hoje o dólar está lá em cima, os títulos estão sem atratividade nenhuma, a Selic está em 2%, que é uma taxa até bem abaixo do que os economistas e especialistas do mercado dizem que seria uma taxa real. E no final das contas, esses investidores tiraram o dinheiro de lá. Então, para manter o dinheiro nas empresas que produzem aqui, no caso as nossas montadoras, eles têm que ter um retorno muito bom para suportar essas variações, o que nem sempre é possível. Ah, mas então o responsável por isso são só os milionários, aqueles caras, o Warren Buffett e tal, aqueles caras que têm muito dinheiro e botam na bolsa e são os donos dessas empresas? Não. Você já ouviu falar em trader? Aquele cara que investe na bolsa, aquele cara que nem eu, tu, que abre ali um aplicativo e compra uma açãozinha daqui, uma açãozinha dali e tal, como é que esse cara ganha dinheiro? É quando a ação se valoriza. Quando é que a ação se valoriza? Quando a empresa dá retorno, quando ela tem lucro. Quando é que a empresa tem lucro? Quando ela consegue uma boa margem sobre o preço de venda do veículo. Tu ou o teu amigo que também investe na bolsa também é responsável por esta, digamos que, especulação enorme em cima dos carros brasileiros. É a triste realidade, mas sim, é o que acontece. Que não está errado também, né? Não está errado. Afinal de contas, tu está deixando o teu dinheiro na mão de empresas que tu nem sabe quem são os comandantes e tal e tu quer ter um retorno sobre isso. Ninguém dá dinheiro ou empresta dinheiro para uma empresa sem esperar retorno, né? Tá, e por que eles não reduzem? Basicamente porque o Brasil é um país financeiramente instável. A gente tem uma estabilidade econômica muito grande, a gente está sempre em crise. Quando a gente passa por momentos de crescimento, eles são curtos. A maioria do tempo é crise mesmo. Então, para quem vai botar o seu dinheiro numa empresa, ele prefere colocar em lugares mais estáveis e ter certeza de que ele vai ter retorno sobre aquilo. E tem mais um ponto que eu acho muito importante, Felipe, que o brasileiro paga aquilo que os carros estão pedindo. O pior é isso, né? É tu ouvir de uma montadora que a gente colocou o preço alto e o carro está vendendo para caramba. E aí eles olham para nós e dizem assim, pois é, podia ter cobrado mais, né? Então, ou seja, a gente quer ter aquele bem, nós trabalhamos para ter aquele bem e a gente vai lá e paga aquele valor pedido. Seja no carro, seja no celular, seja na TV, seja no que for. Então, o brasileiro aceita pagar e aí as montadoras continuam também fazendo os preços delas. Então, como vocês puderam ver, realmente, a margem de lucro, a quantidade de impostos e a quantidade de veículos vendidos no Brasil são os três pilares mais importantes para o alto custo dos veículos para nós consumidores. Aliado ao risco Brasil e que o consumidor paga aquilo que está sendo pedido. Pois é. Elas poderiam reduzir a sua margem de lucro e vender mais carros e o governo reduzir os impostos e todo mundo sairia ganhando? Poderia. Como fazer isso? Não sei. Aí é com a equipe econômica, eu não entendo essa área. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook, no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí. Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso site. Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e atrever no seu데com.